Olá, você que acompanha o Café em Prosa Podcast, estamos de volta em mais um episódio aqui desse nosso podcast voltado para cafeicultura, cafés especiais. Vocês têm notado, né, nos nossos últimos episódios, que a gente tem se dedicado especialmente para trazer informações qualificadas, informações diferenciadas, para que você, cafeicultor, tome decisões, né, boas decisões, nesse momento que é um dos mais difíceis aí dos últimos anos na cafeicultura, né, regiões passando por geadas, passando por secas, enfim, a dificuldade feia, a gente entende aqui no podcast, que é nosso dever trazer informações que possam ajudar vocês nesse momento tão especial, né, que agora, né, logo mais vão chegar as floradas, né, um novo período para cafeicultura, nova safra vindo aí e as esperanças precisam ser renovadas, né, as expectativas precisam ser renovadas e a gente está trazendo algumas informações diferenciadas para ajudar vocês, né, a gente trouxe aí manejo biológico, na última edição também algumas informações sobre sucessão familiar, sobre administração, né, na cafeicultura, enfim, e hoje a gente vai falar sobre a utilização de abelhas na cafeicultura. Mas, antes da gente trazer um pouquinho mais sobre esse assunto, tô aqui mais uma vez com a minha amiga Virginia Alves. Olá, Erickson, olá a todos que acompanham o Café em Prosa, muito obrigada pela companhia de vocês mais uma vez. Dando aquele recado básico, nós estamos em todas as plataformas, as mídias sociais e vamos embora que eu tô curiosa pra saber o que se preparou pra gente hoje, Erickson. Bom, hoje a gente vai trazer aqui uma convidada que é uma das grandes especialistas em polinizadores do Brasil, que é a Maria Cristina Gaglione, ela que é da Universidade Estatual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Maria, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, Erickson, obrigada, Virginia. Olá a todos, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, acho que a primeira grande pergunta que a gente tem que fazer pra você é, né, como é que uma pessoa se especializa em polinizadores, né, principalmente abelhas, qual que é o grande mistério que tem por trás dessa ciência? Olha, os polinizadores, eles são agentes ecológicos importantes que fazem um serviço que é a polinização, né, então, só falando de uma maneira bem rápida o que que fazem esses polinizadores, eles visitam flores e através dessas visitas eles transferem o pólen entre as flores. E por que que esse grande pólen é tão importante? Porque é ele que contém os ganetas masculinos que vão fecundar as flores e esse processo é necessário para que ocorra a formação de frutos. Então, a polinização é o primeiro passo para todo esse processo, né, e então entender quem são esses polinizadores, de que maneira eles agem e como que eles podem aumentar a produção de frutos, né, e sementes, tanto na área agrícola, que é o nosso tema aqui, mas também nas florestas, nas áreas aí, para formação, nas áreas naturais para formação de novas plantas, né, entender tudo isso é muito importante. Então, a especialização nesse tema é uma área de pesquisa que é, que é, que é aí o interesse de pesquisadores de diferentes áreas. No meu caso, eu sou bióloga, né, tenho uma especialização em entomologia, meu mestrado, doutorado, todo em entomologia, que é o estudo dos insetos, e dentro desse estudo, eu me direcionei para entender melhor esse processo de polinização, no qual os insetos estão envolvidos em várias áreas, em todos os ecossistemas aí, né, e nas áreas agrícolas. Maria, como é que você chegou nos seus estudos, né, em que momento da pesquisa que você incluiu o café, é a cafeicultura? Eu queria entender, é, o que que acendeu esse alerta, né, que isso poderia ser uma boa ideia, e o que que isso traz de benefício para o produtor? Dentro desse processo de estudar os polinizadores, a gente tem muito interesse em aliar a produção agrícola, visando também, além da parte econômica da produção, a conservação da biodiversidade. Hoje, cada vez mais, a gente entende que a biodiversidade é muito importante, ou seja, todos os seres vivos, né, que vivem conosco aqui, dentro da, seja na cidade, no campo, em todos os lugares, manter essa biodiversidade é muito importante. E a gente está vendo cada vez mais a importância de manter a biodiversidade para manter o clima, para manter os nossos recursos e para ter alimentos, né. Então, nesse sentido, eu sempre tive uma preocupação na conservação, de pensar na conservação da biodiversidade e que ela seja aliada na produção de alimentos. Pensando nesse aspecto, tem várias plantas, cultivos que precisam de polinizadores. E o que nos chama a atenção no café, falando do café arábica, que é a maior parte, né, da produção e das áreas de cultivo no Brasil, é que, a princípio, o café não depende dos polinizadores. Então, ele forma, existe a formação de frutos, mesmo se não tiver aquele inseto, aquela abelha ali, fazendo essa transferência de polio. No entanto, a produtividade é muito maior quando existe esse, quando esses agentes existem no campo e estão visitando as flores do café. Então, nos chamou bastante atenção porque, embora existam trabalhos feitos em algumas regiões, nós não tínhamos muitas informações sobre quem são esses polinizadores do café em várias regiões do Brasil. Então, passamos a integrar um grupo, que é um grupo grande, né, de pesquisadores envolvidos em projetos voltados para estudar a biodiversidade na agricultura. E, em uma equipe, eu passei a liderar esse projeto aí, tratando do café em vários locais, na região sudeste e região sul do Brasil. Então, envolvendo áreas no estado do Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. Eu fui visando isso, a gente entender melhor como que esses polinizadores podem ajudar na produção do café que nós voltamos o nosso interesse para estudar essa cultura. E, Maria, eu quero entender um detalhe, né, que ao longo da nossa experiência aqui no site, a gente conheceu sobre agricultura e tudo mais, e teve um determinado momento que a gente criou um laço de amizade muito grande com o Instituto Abelha, que, inclusive, né, ligou os pontos para que a gente pudesse ter essa entrevista. E uma coisa que eu percebi que o Instituto sempre bate é que nós temos dois grandes micro-universos aí funcionando no Brasil. Um é o universo das matas nativas, né, desse ambiente mais florestal e preservado. E o outro são das lavouras agricultáveis. Em sua maioria, né, nossas lavouras são de espécies exóticas, né. O café, inclusive, não é brasileiro. Ele veio de outros lugares do mundo para cá, tudo mais. E as abelhas, elas têm gostos específicos, né. As abelhas estão entre os principais polinizadores aí e elas têm gostos muito específicos, né, de polinização, né. Algumas polinizam mais alguns tipos de culturas e tudo mais. Como é que funciona, né, essa relação entre florestas, agricultura, né, de plantas exóticas e as espécies que nós temos de polinizadores, né. Como é que funciona esse sistema? É, é muito importante você ter começado falando da Associação Abelha, né, que é essa Associação Brasileira de Estudos com Abelhas, que é uma associação que tem nos ajudado, uma instituição que tem nos ajudado muito, inclusive, que deu esse passo grande para essa chamada pública junto com o CNPq e que tem financiado os nossos projetos, inclusive esse projeto, né, mais especificamente que eu coordeno sobre o café. Então, o que a gente vê nesses projetos, né, e que nós temos verificado isso, inclusive no campo, é que esses dois universos que você comentou, das florestas, né, as matas nativas, as florestas, os fragmentos, o que restou de vegetação nativa aí, que a gente, ainda bem, a gente ainda tem, né, e o outro universo das lavouras, na verdade, eles precisam ser mais integrados, né, porque nós, nas lavouras, a produtividade, ela é afetada e ela é influenciada, vamos dizer, pelo que existe ao redor. A gente não pode pensar as lavouras, a agricultura, como ilhas, né, como se elas estivessem totalmente isoladas e só interessasse o que está acontecendo ali. Então, essas florestas em volta, essas matas que ainda restam, elas detêm essa biodiversidade que são animais, que são plantas nativas, que são muito importantes, inclusive, nas áreas rurais de produção, né. Então, nós estamos vendo, por exemplo, nas áreas de café, muitas espécies de abelhas que não vivem todo o seu ciclo de vida dentro da área agrícola. Elas fazem essa relação, elas voam, né, algumas voam muitos, vários quilômetros, inclusive. Então, elas dependem de recursos e usam recursos tanto na área agrícola quanto nas áreas de mata. Então, manter, a gente não consegue manter a biodiversidade de abelhas, especificamente, né, que é o meu grupo de estudo, somente nessas áreas rurais. E, a cada vez mais, a gente percebe que nós precisamos dessa biodiversidade para termos alimento de qualidade, para termos produto com alta produtividade, com qualidade, né, desejável. Então, esses dois universos, eles têm que se entrelaçar. E hoje, cada vez mais, tem sido, inclusive, solicitado, né, da produção, que essa produção agrícola, ela seja mais amigável à biodiversidade. Então, com o menor uso de agroquímicos, usando de maneira mais sustentável, né, esses recursos naturais, cuidando do solo, porque a gente sabe que existe uma biodiversidade associada ao solo e a gente precisa, inclusive, por causa, para manter os mananciais de água, para manter esses insetos que estão transitando e que são benéficos, né, na agricultura. Então, essa interação, ela é muito importante. E o que esses projetos têm mostrado, não só o nosso, mas outros projetos têm mostrado, que em locais aonde essa paisagem ao redor das lavouras é mais amigável, vamos dizer assim, né, que é um termo que tem sido usado, é mais amigável à biodiversidade, os benefícios são muito maiores, são enormes, né. Então, a gente, eu vejo que a gente tem que partir para esse, para que esses universos se misturem cada vez mais. E, Maria, agora, nesse momento, a gente está chegando na primavera, né, dia 22, esse episódio, será que vai ao ar antes? Vai, vai semana que vem. Semana que vem, tá. Vai em cima, em cima da linha ali. Tá, então a gente está aí bem próximo da, é, da chegada da primavera e há uma expectativa do lado, de quem está do lado de cá, né, da produção de café, está todo mundo muito ansioso para ver como é que vai ser essa florada, para saber se essa chuva vem, se essa chuva não vem, se vai ter pegamento, se não vai, enfim. É, a gente sai de uma safra muito complexa e começa outra que eu acho que deve ter mais problemas ainda. Do seu lado aí, né, da sua linha de pesquisa, quais são as expectativas para 2022, para essa produção que começa aí com tantos desafios que a gente ainda não consegue nem mensurar, é, acho que pela primeira vez a gente não consegue nem tentar entender como é que vai ser a safra, né. Como é que está aí para vocês essa expectativa, Maria? É verdade, Virginia, é, muita, muita incerteza, né, a gente tem acompanhado, faz, esse projeto está em andamento, já é o quarto ano que nós estamos acompanhando essas floradas e avaliando os polinizadores que estão presentes, né, nas floradas, então, para a gente também é uma grande expectativa para fazer essa avaliação nesse ano e saber o que está acontecendo, né. Nós não temos, nós temos a expectativa de ter a presença de várias abelhas, várias diferentes espécies, diferentes espécies de abelhas como a gente tem encontrado nos anos anteriores e isso tem variado conforme os locais, né, de ocorrência aí das nossas avaliações, os locais onde a gente está avaliando as lavouras. As abelhas, elas, várias delas, principalmente as abelhas que são sociais, elas têm atividade ao longo do ano todo. E isso, eu volto um pouquinho na pergunta anterior do Eric, que acho que eu não respondi muito bem, né, a questão que você falou das espécies nativas e a interação com as exóticas, plantas exóticas, né, ou mesmo espécies de insetos que não saem daqui, que é o caso da abelha africanizada, por exemplo, né. A gente, o café, sendo uma espécie, mesmo sendo uma espécie que é exótica, muitas espécies de abelhas usam, visitam as flores do café por alguns motivos. Primeiro, ela é atrativa pelo que ela fornece. Ela tem pólen, ela tem néctar e as abelhas usam esses recursos. Elas coletam isso nas flores e levam para os seus ninhos, para as suas colônias, né, e usam para a alimentação dela e da sua prole. Então, elas visitam. E o outro ponto é que a floração do café é intensa, né, como vocês sabem melhor do que eu, essa florada é intensa num período curto em que tudo floresce de uma vez, aquele boom maravilhoso de flores, que é o que a gente espera ter, né, esse ano também. E, então, isso torna essa área de produção, né, essa lavoura muito atrativa. Então, mesmo para aquelas espécies que não têm a sua história evolutiva junto com essa planta, né, mas isso passa a ser um recurso que as abelhas visitam muito. Então, a gente espera, tendo uma boa florada, ter também essa abundância de abelhas, né, visitando as flores. Agora, é importante falar que a abelha africanizada, que é a abelha mais comum, que é a mais utilizada para a produção de mel, inclusive, ela é exótica, já existe no Brasil há séculos, né, já está totalmente integrada na nossa diversidade, mas ela continua a ser exótica. E nós temos todas as abelhas que são nativas, e essas são muito importantes no café. Então, a africanizada é importante, ela, nas nossas avaliações, ela, em muitas áreas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, por exemplo, elas frequentam mais ou menos em 50%. Tudo que a gente vê de abelha na flor do café, 50%, mais ou menos, é da abelha africanizada. Mas os outros 50% são outras espécies de abelhas, que são abelhas nativas, né, abelhas silvestres. E essa é a nossa biodiversidade. Em algumas áreas isso até se inverte, a gente tem muito mais, a gente tem 70%, 80% de abelhas nativas e 20% de abelhas africanizadas. Então, por isso que eu falei que depende muito da região e do que existe em volta, né. Mas essas espécies nativas, elas são o nosso foco, porque elas fazem parte da nossa diversidade, né. E elas polinizam as flores do café tão bem quanto as abelhas africanizadas. Se a gente somar, no geral, esse número de espécies grandes, que nós detectamos até 41 espécies de abelhas em algumas áreas, em várias dessas áreas que a gente tem trabalhado, no geral, essa diversidade, ela pode aumentar em mais de 20% a produtividade, em algumas áreas chegando até 30% na produção do café. Então, embora o café não precise necessariamente do polinizador, né, das abelhas para produzir o grão, para produzir os frutos, quando essas abelhas estão lá visitando as flores, a produtividade é aumentada em até 30%. Então, nós temos essa expectativa, né, de acompanhar esse ano também e ver essa diversidade que nós temos visto nos anos anteriores, né. Essa diversidade de abelhas sendo atraídas aí e ajudando na polinização e na formação dos frutos aí, né, na produtividade do café. Então, Maria, nós temos essas variedades, né, nós temos as abelhas silvestres, né, que são abelhas brasileiras, abelhas nacionais e tal. Nós temos os apicultores que muitas das vezes utilizam essas abelhas mais, as abelhas africanizadas, né, e abelhas que têm uma produção mais robusta de mel. E o Guilherme, do Instituto Abelha, quando eu conheci ele, né, ele é assessor do Instituto, né, ele me recomendou um curso EAD, que agora tem uma nova modalidade, que são as abelhas, as abelhas urbanas, né, as abelhas que você pode ter em casa, são abelhas sem ferrão, enfim, tem um grande movimento aí. Aliás, fica até aí essa dica, né, para os produtores rurais, os cafeicultores, essas abelhinhas pet, né, vamos dar esse apelidinho para elas, as abelhas pet. Até quase coloquei lá em casa, mas lá em casa tem o fator Pedrinho, que é o meu filho e as abelhas são delicadas. Pedrinho ia fazer um forfé com essas abelhas. O liquidificador sem tampa. Mas enfim, onde que eu quero chegar, né, nós temos agora essas três grandes modalidades, né, abelhas silvestres, abelhas, né, dos apicultores e tudo mais, né, essa produção mais voltada para mel, e as abelhas que você pode ter na sua casa. Como é que a gente pode relacionar, né, aproximar, inclusive áreas urbanas, aqui em Campinas tem várias cidades aqui próximas que tem um grande fator aí agricultável, né, temos valhinhos, vinhedo, até mesmo hortolândia, que tem produções ali de frutas e hortaliças. Como é que você vê essa integração cada vez maior entre esses diferentes ambientes para ajudar aí, né, nesse momento em que vamos chegar na primavera e as floradas e tudo mais? Então, Eric, essas abelhas silvestres que eu falei, dentro, né, desse grande grupo aí, estão as abelhas sem ferrão, né, as abelhas sem ferrão que você citou, que agora tem sido muito usada, criadas, a jatai, por exemplo, é uma abelhinha que com certeza o Pedrinho ia adorar, coloca aí para ele, elas só precisam ter flores, né, porque elas precisam tirar esse recurso, mas elas são muito bacanas, inclusive em educação ambiental, para se ter, e além dessa função, né, de mostrar a natureza para as crianças, para todo mundo, e legal criar em casa, elas são muito importantes também para a produção dos alimentos, na polinização, então, essas abelhas silvestres aqui, as quais eu me referi, que a gente tem as 41 espécies nas flores do café, 80% dessas espécies são desse grupo de abelhas sem ferrão. Então, elas são de manejo mais fácil, até por isso que o pessoal tem, né, incentivado muito essa criação em locais onde, locais urbanos, né, pelo fato dela não ferroar, diferente da africanizada, então, tem esse manejo mais fácil, né, e elas formam polônias muito grandes, algumas espécies com milhares de indivíduos, e, então, é interessante, também o uso dessas, aproveitar essas espécies nas áreas agrícolas, porque elas auxiliam muito na produção dos alimentos através da polinização, né, então, você citou os apicultores, a apicultura, mas tem todo esse ramo de criação dessas abelhas indígenas, chamadas, né, que são abelhas indígenas sem ferrão, são abelhas silvestres nativas do Brasil, que é o grupo, que é o ramo da meliponicultura, né, os meliponines são esse grupo de abelhas sem ferrão, por isso vem o nome aí, os meliponicultores. Então, a associação disso, né, das abelhas sem ferrão com o café é uma associação de muito sucesso, né, certamente, porque elas precisam, são polônias perenes, então, que vivem o ano todo, então, elas precisam de alimento o ano todo, e no momento da florada do café, elas utilizam as flores do café, por causa dessas características que eu falei, né, as flores são atrativas e a floração é em massa, né, mas pra você ter essas abelhas na sua área de produção, certamente você vai ter que ter o trato ao longo de todo o ano, né, porque elas vão auxiliar na polinização no momento da florada do café, mas durante o ano todo, elas também precisam se alimentar, e o café não vai estar em floração. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter se o cafeicultor quiser, por exemplo, partir, inclusive, para associar a meliponicultura, né, à sua área de produção agrícola. Então, criar essas abelhas é uma atividade muito interessante, inclusive várias delas têm um mel muito apreciado, né, na meliponicultura, a atividade principal é a produção de mel, mas também agora vem sendo utilizada até em projetos planejados mesmo para serem introduzidas nas áreas de café para auxiliar na produtividade do café. Então, essa área é muito bacana, você citou cursos, né, e isso tem cursos online, isso está sendo bastante investido, vamos dizer, por vários grupos, né, de modo que as pessoas tenham à mão aí a possibilidade de ter informações, de ter esse treinamento, né, para cuidar, e para que existem pessoas também que dão esse apoio técnico, né, que é uma coisa bastante interessante, unindo essa criação das abelhas sem ferrão com a produção do café. E, Mari, em relação a custo para o produtor ter isso, né, na lavoura, é muito caro, é, por onde que ele começa, é, o que que você pode dizer para a gente em relação a isso? É, bom, é muito variável, é, a meliponicultura é uma atividade que normalmente as pessoas começam aos poucos, né, Então, muitas vezes começa até como um hobby, criar algumas caixas, começar a entender, começar, por exemplo, como o Eric falou, de fazer o curso, de começar a saber manejar, né, como manejar essas abelhas. Muitos acabam se apaixonando, inclusive, né, por essa atividade, mas acabam, então, levando para mais sério no sentido de ter uma renda com isso, né. Então, eu acho que, como se trata de uma espécie animal que precisa dos cuidados, né, precisa da criação, precisa se saber como manejar, ela tem que ter um manejo adequado. A polônia, por exemplo, antes de entrar para ser utilizada na produção do café, né, antes de inserir uma caixa com a polônia visando ao aumento da produtividade do café, você tem que ter alguns critérios ali. Essa colônia, por exemplo, tem que estar forte, a rainha tem que estar produzindo, as operárias têm que estar trabalhando, ela não pode ter nenhuma doença, né. Então, para fazer todo esse acompanhamento, você tem que, o produtor aí, no caso, o cafeicultor que vá se utilizar disso, ele tem que conhecer a biologia desse organismo, que você está tratando de um animal, é a mesma coisa, né, do café. Você não vai começar a plantar café se você não tem conhecimento nenhum. Então, para utilizar isso, o primeiro passo seria começar a se informar sobre esse manejo, sobre quais as espécies da sua região que dariam certo, porque a gente tem que pensar que, para usar um animal que é nativo na sua área de cultivo, é importante que esse animal seja, essa belha seja da região, né, já exista ali na região. Não é desejável, não se pode pegar uma espécie que seja de outra região, Ah, ela se dá muito bem lá na Amazônia, vou pegar essa porque ela produz muito, porque qualquer motivo, e trazer aqui para o Sudeste. Então, esses cuidados têm que se tomar. Para isso, é preciso, né, conhecer ou ter ajuda de técnicos, de pessoas que conheçam, né, para fazer essa, resolver isso. Não, eu vou investir, né, nessa atividade para aumentar a produção do café. Agora, quanto, também, que foi a pergunta que você me fez, isso é muito variável, né, é variável porque essas colônias, elas têm criadores que são credenciados, então é muito importante, né, comprar colônias de meliconicultores credenciados, que tenham aí a sua atividade registrada e que façam, né, tudo certinho esse manejo. Lembrando que é proibido tirar as colônias nativas, né, então isso tem que ser feito de uma maneira correta, adquirindo as colônias desses criadores, e aí o preço certamente é muito variável entre as colônias, né. Agora, também tem que se saber quais que vai dar certo, quais são as espécies que vai dar certo para a região que visitam o café e que vai funcionar nesse aumento da produtividade. Essa área, ela ainda é nova no Brasil, né, o uso de colônias visando aumento da produtividade, ela já existe em outros países, principalmente usando a abelha africanizada, que é a abelha delífera, isso já vem de muito tempo, e no Brasil, essa atividade, ela é mais nova, embora esteja tomando aí um volume grande, assim, de pessoas interessadas nisso, programas, né, que fazem isso, inclusive que fazem a ligação entre moniponicultores e apicultores com cafeicultores, né. Então, essa associação entre essas atividades aí é bastante positiva. né, para a produção do café. Bom, a gente está chegando nos nossos... Eu diria que o primeiro passo, desculpa, eu falei muito, não sei se eu não respondi, né. Eu diria que o primeiro passo seria entender um pouco mais sobre essas abelhas e procurar esses cursos e pessoas que deem esse treinamento para poder utilizar e até definir quais espécies seriam interessantes ou qual espécie seria mais interessante para a sua região. Exatamente. É nesse ponto que eu ia tocar. A gente está chegando aqui nos nossos momentos finais do episódio. E você, cafeicultor, que se interessou, quer saber mais como que atraem essas abelhinhas, como que elas podem te ajudar, tem esse curso, né, do próprio Instituto Abelha, que é um curso EAD, é totalmente online. Ele já está completinho no YouTube, é uma playlist lá com, acho que são uns 15 vídeos ou até mais, né. E cada vídeo vai apontar exatamente um desses detalhezinhos, que são bichinhos delicados, precisa ter todo um cuidado, um carinho ali, mas que são bichinhos que vão te ajudar com certeza, né, nessa parte da polinização, né. A gente vê que vamos ter as floradas e essas floradas, né, se tiver essa ajudinha extra das abelhinhas, a sua produtividade vai aumentar e, né, teremos uma boa safra aí pela frente. E para a gente finalizar, Maria, tem dois pontos, só tem dois pontos, né, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que são, um, é um tabu, né, que a gente pode ter com relação, né, criação de abelha, mel e tal, tem alguns vídeos, alguns desenhos que falam que pegar o mel das abelhas é como se você estivesse roubando delas o alimento das abelhas. Esse é o primeiro ponto, né, até onde isso é verdade, até onde isso não é relativo. E o segundo ponto é se um dia a gente chega a ter o mel especializado, né, a gente vê mel de diferentes... mel, mel, mes específicos, né, de laranjal, enfim. A gente vai chegar a ver um mel específico para a cafeicultura, né, para ter esse ganha-ganha cada vez maior? Então, Eric, o primeiro ponto que você colocou, né, essa questão da gente estar tirando o mel. A produção de mel é uma atividade de produção de um produto que é um alimento para nós, um alimento importante, né, e, assim, o que eu vejo é que, como outros produtos, a gente utiliza um produto que não foi feito para nós, né, Então, os ovos de uma galinha, por exemplo, não foram feitos para nos alimentar, né, da mesma maneira que o mel das abelhas também não evoluiu aí para servir de alimento para nós, seres humanos, né. Agora, nós estamos, no caso da apicultura ou da meliconicultura, nós estamos fornecendo condições saudáveis para essas colônias viverem. Então, nós estamos falando de uma atividade que é uma atividade que tem critérios, aonde, como eu falei, você não vai retirar um ninho da natureza e vai trazer para você, né, ele foi criado, houve a reprodução daquele ninho, daquela colônia de maneira racional, de maneira que você não danificou, né, ao contrário, você está multiplicando, você está dando condições para que esses animais vivam da melhor maneira, com saúde, e você está retirando, a gente está retirando uma parte do que é realmente estocado como alimento para a colônia. Isso é verdade, ela não está estocando o alimento para nós, né. Mas eu vejo dessa maneira, nós exploramos esse recurso, em troca a gente dá as condições para essas colônias, e por isso que tem que ser, toda criação tem que ter muita responsabilidade, né, para que as condições sejam as melhores, as ideais de saúde para essas colônias, né. Então, eu vejo dessa maneira, e para nós é um alimento muito importante, né, e não só alimento, ele passa a ser utilizado em várias outras partes da nossa vida, o mel, falando do mel especificamente, mas a gente tem própolis, né, e outros produtos que também são aí retirados das abelhas. Com relação ao mel específico, é muito interessante isso, né, que tem, os meis têm características diferentes, dependendo de onde as abelhas pegaram esse recurso inicial, que foi nas flores, né, o alimento todo que a abelha coleta, foi nas flores, falando de uma maneira geral. Então, o mel é feito a partir do néctar das flores que elas coletam. Então, por isso que a gente tem o mel de laranjeira. É o mel onde predomina esse néctar retirado das flores da laranjeira, né. E já existe, já tem o mel do café, aonde a florada predominante, e aí no caso mais do que compreensível, né, porque o café floresce intensamente e as colônias que estão ali perto vão coletar especificamente do café porque elas acabam aproveitando esse recurso em abundância. Então, esse mel já existe, né. Ainda acredito que vai ter um mercado muito maior, né, mas é um produto certamente que caminha aí para essa identificação, né, como esses outros que você mencionou. Eu queria só rapidamente comentar que tudo que a gente estava falando aqui de aumento da produtividade estava mais direcionado ao café arábica. Mas quando a gente pensa no café comilom, se não houver as abelhas, né, se elas não estiverem na área, não tomam-se frutos. Então, nesse caso, não é só uma questão de aumentar a produtividade, mas é uma questão de ter a produtividade, né. O café comilom, ele é diferente do café arábica porque as flores são auto-incompatíveis, ou seja, ela não se auto-poliniza. Ela precisa de um polinizador. Então, nesse caso do comilom, a dependência é total. Elas precisam realmente. Então, para o cafeicultor aqui que tem a sua lavoura aí de café comilom, mais ainda, maior ainda é a importância das abelhas, né. Não só da abelha africanizada, mas das abelhas silvestres, todas que certamente estão visitando aí. E que se as condições da área forem mais amigáveis, né, se elas estiverem aí, a gente já verificou que em regiões onde as florestas estão mais próximas, tem recursos além do café, né, que possam manter essas populações ao longo do ano, nessas áreas a presença é maior. Tanto o número de espécies é maior, quanto a frequência das abelhas nas flores é maior. Então, o cafeicultor certamente vai se beneficiar de toda essa natureza que ele está deixando ali um pouco em volta, né, e não retirando tudo, não portando árvores. Porque essas abelhas, inclusive as abelhas sem ferrão, fazem ninhos e loucos de árvores grandes, né. Então, manter essas árvores, manter essas florestas, significa manter os ninhos dessas abelhas. Porque elas estão no cafeizal, mas elas precisam de um lugar para fazer linho. E esses ninhos estão nessas matinhas próximas, né. Por isso, a grande importância de aliar essa conservação da natureza, dos recursos naturais e da biodiversidade com as áreas rurais, né. Aliando, então, usando a biodiversidade a favor da cafeicultura. Muito bem. Informações muito bem lembradas, informações muito importantes aqui. Vamos preservar nossas amiguinhas, as abelhas. A gente precisa delas, elas são muito importantes, né. Nesse caso do conilon, né, que precisa ter um polinizador. Está aí um grande exemplo. E em outras áreas aí, né. Preservação acima de tudo, né. Acho que os produtores, nossos amigos produtores já estão bem cientes. Os cafeicultores, então, nem se fala. Eles já são grandes preservadores aí. Mas fica aí, né. A dica para você que se interessou, né, da cafeicultura. Ter cada vez mais próximas essas abelhinhas. Várias dicas aí ao longo desse podcast e teremos links aqui embaixo direcionando vocês aí para esses cursos extras. Informações também aí da Maria Cristina Gaglianoni, lá da UENF, né, Universidade Estadual do Norte Fluminense, que tem uma equipe especializada em polinização ali. Enfim, informações não irão faltar para quem se interessar nesse assunto. Maria, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Agradecer também a presença da minha amiga de sempre, Virginia Alves. Obrigada, Erickson. Maria, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. Qualquer novidade, é só acionar a gente que a gente vai atrás para discutir um pouquinho mais. Até a próxima, Erickson. Até a próxima. Semana que vem, estamos de volta. Obrigada. 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 Obrigada.